Um guarda civil metropolitano foi preso em flagrante após atropelar um músico e não prestar socorro em Suzano, na Grande São Paulo. O teste do bafômetro confirmou que o agente estava, assim, alcoolizado. Nossa repórter Ana Paula Neves tem todos os detalhes ao vivo da capital paulista. Quem deveria dar o exemplo, né, Ana? Bom dia. Pois é, bom dia a vocês, o Catelli, a todos que nos acompanham ao vivo aqui no Hoje em Dia. O atropelador fugiu sem prestar socorro, mas uma testemunha que estava lá, viu tudo, se indignou, pegou o carro, começou a seguir o automóvel, identificou então quem era o motorista, avisou a polícia e ele foi preso. Sabe quem era o motorista, né? Rony Maier, um guarda civil metropolitano de 50 anos, da cidade de Suzano, Grande São Paulo, onde o caso aconteceu. Ele tirou a vida de Marcos Menezes, um cantor popular que sobrevivia disso, né? Tinha um público cativo nas redes sociais que viam essas apresentações do músico, então, pela internet. Muito bem. O Marcos Menezes tinha 48 anos. E o que o GCM disse à polícia quando foi preso? Bom, ele falou que estava saindo de uma festa, que tinha bebido 300 ml de chope, equivalente a uma caneca, estava com a namorada no carro, voltava numa boa, era madrugada, a via estava escura, não estava perto da faixa de pedestres, nem imaginava que alguém pudesse passar por ali, atravessar naquele local. Sentiu o impacto da batida, mas pensou que pudesse ter sido algum objeto arremessado por bandidos na tentativa de pará-lo e roubá-lo. Como ele estava desarmado, então, foi embora. E aí, quando soube, tinha matado uma pessoa. Ele segue preso por embriaguez ao volante e homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia. É, tem que estar preso.